Música Salve, salve rapaziada, sejam muito bem vindos em mais um vídeo aqui do meu canal Se você não é inscrito, clica aqui embaixo, se inscreve aí, deixa o seu like, beleza galera? É o seguinte, minha namorada me trollou semana passada Eu vou contar aqui pra vocês como é que foi a trollagem que ela fez com a ajuda do meu irmão Juliano E galera, eu peço a ajuda de vocês aqui, deixa aqui nos comentários Alguma trollagem que eu devo fazer com ela Eu peço de coração alguma ajuda Ajuda pra vocês, quero que vocês me ajudem nisso Dando alguma opinião, alguma dica de trollagem pra mim fazer com ela, beleza? É a vingança e eu vou filmar tudo e postar no canal, beleza galera? Então segue o vídeo aí, eu explicando como é que foi a situação Então, mas antes disso eu vou mandar um salve aqui É... Pra Silene Tube Que tá sempre comentando aí nos vídeos, muito obrigado LCS Motovlog Pro Bit297 Né galera? Pro... E pro meu irmão Juliano Padilha, beleza? É... E pro WD Filmes também, né? Cara, parceiraça aí do canal, tamo junto Então segue o vídeo aí galera O vídeozinho ficou bacana E eu quero a ajuda de vocês pra titular a minha namorada, beleza? Segue o vídeo aí e é nóis Isso aí galera, filmar, é... Gravar pra vocês aqui, eu vou tentar gravar legalzinho E vambora Já começou aqui, amor, tô sentindo... Tô... Tô mal O que você tem? Sério Enjoo Mó ânsia Mas por quê? Sei lá Comer algo estragado? Não Logo, logo passo Fica assim, não Só enjoo? Não Tontura e cheiro E cheiro... Tem que cheira a ração, mas enfim Cheiro de ração me dá muita ânsia Não é gravidez isso não? Acho que não Não pode ser Nem matando Minha mãe me mata E depois Come meus órgãos Com sopa Hum, que delícia aí Falei Faz exame Não Isso não pode ser Mesmo enfim Logo passo eu acho O que faz? Esperamos Comendo Aí eu mandei foto aqui Dos sintomas de gravidez galera Tá vendo aqui ó Alteração de humor Auréola E etc Mano Entendeu? Olha lá Enjoo Matinal É o geladeiro e tal Ah, você amor Parece que tá me deixando mais nervosa Não é isso Não pode ser isso E daí galera Ela foi botando terror Tá ligado Mano Daí ela foi Tipo assim Me deixando mais nervosa Ainda Como vocês podem ver Mano Independente Pode ficar de boa Aqui é sobre a criação Ela falou que A gente ia criar o filho Que não sei o que Mas eu quero fazer um vídeo Mais rápido Pra você O cheiro de calabresa Me faz vomitar Não deve Deve ser uma virose Não sei o que E tal Galera Entendeu? Aí ela começou Aqui ela mandou um vídeo De parto Galera Aqui ó Nesse link Aqui Ela falou assim Problema né Nascer a dor Aí E tal Não sei o que Ela falou que teve Sua vontade De comer churros Mano Olha aqui ó Falei caralho Isso aí Ainda falei ó Vontade né Você não entendia O sarcasmo Não amor Porque é tipo Por conta da gravidez Tá ligado A mulher começa A ter desejo Essas Pareçadas Mas enfim Aí vamos descendo Aqui ó É Ah Aí aqui Galera É o seguinte Ela mandou Essa foto Aqui ó Eu parei de falar Com ela 6h46 da tarde Ela me mandou A foto É da 9h51 da noite Ó Vou abrir aqui Pra vocês Verem ó Tá vendo Ela tomando soro Lá na UPA Falei meu Deus Que foi Que houve Passei mal E fui pra UPA Tomar soro E tirar sangue O médico passou Um soro doidão Que medo Meu Deus Como você tá Tá melhor Tô Tá mesmo Sim amor Foi apenas um enjoo E eu não quis falar Nada pra minha Pra minha Pra quê Não quis falar Nada pra minha Mãe Seria Do assunto Não por enquanto Entendi Tipo Estava jantando E saia correndo Para o banheiro E ela me levou Pra UPA Nossa Enfim O que faz Aí aqui Ela mandou Olha o tamanho Do meu eletro Aí tá aí Galera Eu vou mostrar Que tá ligado Quase o meu tamanho Então Vai agora Ah porque eu tava Com aquele problema Da perna Que eu caí de moto Aí aqui a gente começou A falar um assunto Nada a ver Que é o assunto Da blusa Do canal Galera Entendeu Não vejo a hora De usar ela De trabalhar Com a blusa Do canal As camisetas Do canal Né galera Aí aqui Foi uma publicação Das minhas páginas E tal Não teve mais Nada a ver Com o assunto Né Da gravidez Né Deixa eu pegar aqui Os assuntos Da gravidez Aí galera Aqui ó Desculpa Demora Acordei agora Passei a madrugada Toda acordada Passando mal Anso e vômito Mas agora eu tô bem Que bom Como eu estou Não sei o que Tava com dor na perna Não sei o que Aí que a gente Tava falando Não sei do que E tal Ela falando Que fez shows Né Porque ele É pra casar E vai descendo Aqui Ela tirou Lavarelho Aqui galera Depois de tudo Né Aí tá aqui Amor Agora é sério Ela mandou A foto do exame Galera Chegou Eu já olhei Tipo Ah não sei o que dizer Fala Fala Meu Deus Tô muito nervoso Meu Deus Fala Meu coração Tá disparado Não sei como falar Tá ou não Só isso Sim ou não Fala Calma Eu não sei falar Fala de uma vez Calma O vídeo está indo Que vídeo Eu não sei falar Amor Calma Tô te mandando Um vídeo com resultado Eu não sei dizer Estou muito nervoso Amor Fala Aí galera Aqui que vem a merda Aqui que vem a merda Galera Vocês estão vendo Ela Com o exame Abrindo o exame Quando eu vi isso Galera Quando a primeira vez Que eu vi Esse vídeo Eu juro por Deus Que eu estava Cremendo pra caralho Aí ela vai abrir O exame Tá vendo E aí vem a palhaçada Parabéns Você foi trollado Oh carai Vou mostrar pra vocês De novo Aqui ó Nossa galera Aqui ó Tive de 6 infartos Olha lá Pensa Você foi trollado Nossa mano Aí eu chapei Mano Puta que pariu Nossa Devolve minha aliança Nossa Então é mentira Óbvio que é Gostou meu amor Mano Eu chapei Galera Eu falei que eu ia terminar Devolve minha aliança Nossa Nossa Te odeio Nossa Meu Deus Puta que pariu Tchau Some Que infarto Calma meu amor Amo Você me ama Amo Você ama meu pau Tá Nossa Mano Eu chapei Galera Chapei de verdade Galera E eu quero trollar Essa menina Galera Eu vou trollar Essa menina Eu preciso De ajuda De vocês Entendeu É isso aí rapaziada Esse é o vídeo Né Essa foi a trollagem Que ela fez comigo Então Se você Acha que eu devo Trollar ela A vingança Deixa aqui nos comentários A sua opinião É Sua sugestão De trollagem Eu já tenho algumas coisas Em mente Mas eu quero A opinião de vocês Então deixa aqui nos comentários Se ela merece Se ela merece Se ela merece Ser trollada Deixa o seu like Também no vídeo Eu vou trollar ela Eu vou trollar ela Vai ter vingança Não vai ser um negocinho Tipo qualquer trollagem Uma trollagem rápida Só pra gravar Pra trollar E foda-se Não Vai ser um negócio Muito bem planejado Um negócio bem feito E eu vou postar no canal Beleza Vocês vão ver tudo Então deixa aí nos comentários Me ajudem nessa Beleza galera Tamo junto Obrigado aí pela visualização E até o próximo vídeo galera Valeu Fui Tchau